E aí, rapaziada, beleza? Oi, meu Deus do céu, quando chega essas coisas eu fico louco, fico louco, fico louco. Ai, tô ansioso pra poder abrir. E eu esperei cada caixa dessa pra poder abrir hoje junto com vocês. Nessa caixa postal aqui, o maior caixa postal paga, né? Até porque não é muita gente que manda coisa pra mim, né? Eu também não tenho caixa postal. E essas coisas aqui, ó, que estão tudo aqui. Algumas foram presentes, né? Algumas foram, eu mesmo que comprei, pra uma viagem que eu vou fazer logo, logo, uma viagem de pesca. Lá com o nosso amigo Bacca. E eu trouxe aqui. Peraí, tô imperdível, meu Deus do céu. E eu tenho essas caixas incluindo isso aqui, ó, pra poder abrir hoje. Dizem que não, isso aqui foi a Dani que me deu, eu tenho umas trais de peça aqui. Vi, você me ajuda? Eu quero chegar aqui que eu quero ajudar você. Pega a faquinha aí. Tudo de pesca é coisa boa. Mas é, vamos abrir primeiro essa daqui, eu acho que tem um presente pra você também. Pra mim? Eu acho que tem um presente pra você também. É grandão porque, eu, eu, isso aqui, gente, geralmente vem em vara dentro. Não, tá. Eu acho. Ó, vou começar, vou começar abrindo isso aqui, por causa que isso aqui é o maior. Aí depois eu vou do menor pro maior, pode ser? Tá bom. Algumas coisas eu pedi na China, algumas coisas do Mercado Livre, algumas coisas demorou mais de 15 dias pra chegar. Eu ganhei presente, moleque, eu comprei pra mim mesmo. Vai, não abre tudo, Renan. Nossa, eu gosto tanto de vídeo de caixa postal. Eu toquei, né? O bote é bom. Vai, ó. Olha, que ainda pousou depois. Uma lona, né? É, não. Achei não tá lá, não. Vai, abre logo, meu Deus do céu. Pra que embalar tanto assim, só pra poder ficar, deixar nós mais agoniados. Isso aqui, Cardão? O que você acha disso aqui, Cardão? Cara, eu imagino que por galera ver que você curte pesca, de repente é uma vara de pesca nova. Eu duvido quem que vai acertar isso aqui. Comenta aí, quem acertar eu vou dar um coração. Ou um telescópio. É, pode ser, né? Mas tá, você passou perto eu vou dar uma pesca, Láia. Ih, meu Deus do céu. Menino do céu. Lá um pouco de ravaco. Eita. Nossa, tem mais. Aí, vai, 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 vai. Segura, segura. Tá colada, tá colada. Aí, ó, isso. Vai, segura, né? Segura. Vai. Aeêêêêitos. Vai ter mais uma agora. Tem mais outra ainda. Sai disso aqui, desculpa pra não segurar? Mas tá falando? Nossa, tem mais uma aqui por baixo ainda. Essa barraca gigante. Deve ser uma bag pra carregar vara. Acertou! Acertou, carlão! Tomar pedaço pra não cortar aqui. Mas como que você vai levar isso aí, Renan? Isso aqui, gente, ó. Meu Deus do céu. Eu andei assistindo alguns vídeos. Nossa, olha o tamanho. Olha o tamanho disso. Eu andei assistindo alguns vídeos que é... Pra levar vara no... Ah, e é bonito. Pra levar vara no aeroporto? Show de bola. Tem que ter uma dessa. Ah, que não tem um cano de PVC ou isso aqui, né? Mas, ó, isso aqui você pega e coloca as varas aqui. Que, na verdade, isso aqui é um cano de PVC que a galera cortou. Veio junto com o organizador de vara. Cabe uma, duas, três, seis varas, cara. Nossa, cabe vara pra cada outro. E eu vou lá no bar, cada um dia pescar. Deve estar feliz na vida. Eu também. Eu também. É, mas na Amazônia vai também, gente. E esse daqui é um porta-vara que nós dois dá pra levar já. Nossas varas. Mútil. A mulher não entende. Ah, eu quero só fazer um vídeo, sabe o que? Com você? Você adivinhando quanto custa cada dessas coisas. Nossa, legal, né? Vixi, ela vai se surpreender. Porque, geralmente, o pessoal faz isso quando é casado, né? Tipo, o cara compra e fala, ah, faz o zentão. É um pedido, isso? Ó, esse aqui eu acho que custou só de zambar, 150 real. Eu acho que a gente já gastou um carro popular em todas as praias dele. Vai! Ó, se fizesse uma mistureira, esse aí é bem mais barato? Não, tem o cano de PVC. Ah, tá real. Depois que eu vou fazer esse vídeo de você. Tá real. Me ajuda aqui, qual você quer abrir agora? Esse aqui é o envelope, do menor para o maior. Ai, gostamos. Vamos ver? Tá bom. Abra aqui. Nossa! Puta! Olha, tem coisa que chegou faz 15 dias. Isso eu pedi lá na China. Não tem nada a ver com pesca. O que é isso? Tampinha é grande? O que é isso? Olha o tamanho daqui. O que é isso? Olha o alicate? Olha o alicate para... Nossa! Eu achei que era desse tamanhozinho. Isso é coisa que eu me surpreendi por causa do tamanho. Olha o tamanho. O que é isso? O que é isso? Isso daqui é para pôr no... Você vai saber o que é, Diego? Você é do sítio, cara. Ah, velho. Isso daqui é para pôr no pedal da Tiger. Aí você coloca o pedal dela para não afundar na terra. Ah, tá, tá, tá. E é bonito, né? Legal, não. Muito interessante. É o pezinho de... Isso. É o pezinho na moto. Vai, para a próxima. Gui, vai lá. Então, abre esse. Obrigado, Renan. Nossa, estou parecendo um Renato aqui. É, rádio postal Delis. Ah, já sei que... Isso é o primeiro Mercado Livre. Já faz uns dias. Com certeza. Isso aqui é coisa para GoPro. Está com caixinha para GoPro. Não estraia a caixa aqui, meu Deus. Ah, é o saquinho. Ah, ali o que é? Crit Rilet. 3D. Ah, meu Deus do céu. Coisa 3D. Olha a impressão 3D ali. Ah, não. Não, não. Isso aqui é para quê? Isso, isso aqui. É uma placa-mãe. É uma placa. Olha que bonita. O que é isso? Com licença. Rasguei. Rasgou o saquinho. Não vou pegar com a mão assim, mas... É a placa-mãe da Influor 3D. É uma placa que controla os motores para fazer menos barulho. Ah, não. Porque não tem quem dorme com aquela impressora ligada, né? Isso visto o Renan é complicado. Você conta, você corta? É a escravidão complicada, né? Tá, isso aqui. Isso aqui um dia eu vou instalar, vou fazer um vídeo. Hoje, talvez. É. Aí para ver se vai realmente diminuir o barulho dela. Vai dar certinho. Agora a próxima sou eu. Isso daqui. Ah, o que é? Isso aqui, ó. Isso que eu pedi faz... Isso que eu pedi faz 15 dias atrás. E chegou da China já. Eu vou deixar o link na descrição. Quem quiser comprar as coisas da China. Tem bastante coisa que eu pedi da China. O pezinho ali da Tiger foi da China. Eu vou deixar a letra lá. Tem muita coisa. Está chegando rápido hoje em dia. Não foi taxado, não foi nada. Antigamente era mais demorado, né? Ah, então. Hoje em dia está vindo de avião. E eu vou... Olha aqui, Gui. Isso vai gostar. Adivinha. 3, 2, 1. Adivinha o que que é? Adivinha de pesca. Saca. Eu achei que já ia desaparecer aqui. Eu pensei. Ele limpava certinho, né, mano? Calma aí, calma aí. Eu tenho uma grata. Que legal isso aqui, hein? Mais risca. Eu pedi... Parece que veio pouco. Olha, eu pedi tudo da China. Olha isso aqui. Olha isso. Que bonita, mano. Você é mamão na sua cala. Meu Deus do céu. Você já tem muita risca. Sabe quanto custa mais risca dessa minha? Não vou falar agora. Não, eu comprei algumas e eu sei os valores. Renan, Renan. Não, não fala. Eu quero surpreender, Dani, um dia. Um dia. Pô, que risca boa, mano. E é feito no... Ó, quem gosta de risca. Tem muita risca na China lá. No Mix Sartore, no Chuchu, que ele... E vou deixar o link lá delas. Não sou patrocinado por nada. É o AliExpress. Mas é muito mais barato. Mano, é tipo metade do preço. Ah, então compensa. Que isso? Jesus, tem um acumulador. Mais risca. E um acumulador. Nossa, essa é pequenininha. Sabe o que eu pedi essas, Gui? Dá um zoomzinho aqui pra você ver a qualidade do negócio, mano. Olha isso aí, que coisa mais linda, Diego. Olha que brilha. O que é isso? Ó, essa daqui, sabe o que eu pedi? Essa cor, Gui? Pra simular os camarão. Os camarão de... Ah, mas esse aqui é o quê? O que é? Ó, esse aqui. Não vou abrir agora, porque senão ele vai ressecar. Simulação de Trovira. Não é, Diego? Tipo aquelas de silicone, essa daí, não é? Silicone. Isso. E esse daí também é? Isso daqui é uma simulaçãozinha de um... Será que é simulação? Avelino. Avelino. É, é porque aqui no Gabó, os peixes comem bastante... É camarão. Ah, daí você é vapor na isca. Isso, isso é artificial. Ah, aí de comer? Não, o peixe. Silicone. Mas cadê o... O anzol? É. Ah, entendi. Mas o anzol não comprei. Eu sou uma minhoca. Então vou deixar aqui. Posso abrir outra? Pode, vai lá. Eu quero abrir esse trem aqui. Dá pra quem aí, parceiro? Ai, que legal. Abre, 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 abre. Ah, isso eu sei o que é. Ah, comprei tudo, hein? Que isso? Isso daí é pra minha viagem. É um purificador de água? Não. É um purificador de água. Ah... Tesla? Tesla? Eu li isso. Ah, bom. Uma lâmpada, será? Bora? Opa, cara. É a luzinha da barraca. Parece, né? É? Não é? Não. Ah, não, você não tem, só uma. Eu tenho, mas não é a luzinha não. Isso? Olha o que que é. Não, agora abre. Abre a câmera aqui. Bateria de GoPro e carregador. Caraca. Caramba, que chique. Não, e esse aqui, além de ser carregador, ele é um leitor de cartão. Caramba. Ó, as bateria aqui da GoPro 9. Porque, igual eu falei, eu vou lá pro Baca, aí... O leito da Arcaica, o leito da Tomata. Aí eu tenho que levar mais bateria, carregador, tudo mais, e esse aqui é prova d'água. Legal. Diz que é, né? Vamos testar depois. Guarda a caixa, né, meu filho? Certeza, vai enxugar o barquinho. A caixa vai jogar fora, eu tô desapegando. Milagre! É, me dá uma dor no coração, mas... Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir essa grande aqui. Essa grande aqui? É. O que será que vem nela? Acho que pra quem ficou esperando, pulou o vídeo no final, eu tô fazendo os olhos. Achou que ia ser o maior do menor, não enganei você. Ó, essa daqui... Deixa eu fazer uma leve introdução. Essa aqui foi o Baca que mandou. Nossa, vai com o Baca, todo mundo vai falar nele e fala Baca! Fala do céu! É desse líder mesmo. O Baca chega e treme na casa. Isso daqui, eu não sei o que é, mas ele falou que ia mandar um presente. Então, chegou aqui, ó... Ih, cabelo! Ah, meu irmão, eu vou de pouquinho em pouquinho, calma aí. Calma aí. Ah, vai ter um manguito. Isso aqui é um tubinec, tubinec. Só põe na cabeça? Pescoço? Não, nec é pescoço. Isso! Do Baca, ó. Tá na mão! Tá! Ah, isso a gente põe na boca! Ihuuu! É porque lá deve ter muito mosquito, né? Ah, não. Vai dormir, que sei. Ele é empreendedor mesmo, tem marca dele em tudo, né? É. Pesca, né? Mas essa massa já pega dois peixes. Pior. Vamos pro próximo aqui. Ah, outro tubinec. Ah, o mesmo, né? Vai que perde, né? Vamos ver. Nossa, ainda joga. Tá, coloca nele. Ah, imagina, tudo que é dele é meu. Lógica. Nossa. Mais um tubinec, coloca aí. Dá pra assortar o tubinec. Dá pra ficar pra mim e você. Pra quando a gente for pescar. Olha que bonita. Ah, o Dani colocou o sardinho. Ah, mais coisa aqui. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu tô perdido. O que eu perdi lá? Próximo. Bunel? Ó, Bunel. Cadê? Ó, é verdade. Meu nome. Ó, Bunel é empresário. Eu já vou levar isso aqui lá na peça. Só vocês que estão trabalhando aqui? Lógica, é presente. Deu presente, deixa eu ver. Ó, Dani. Dani Nobrega. Tá escrito aqui. Obrigado. Vai lá, pra você. E aí, Thiagão? Vocês tá bom? Ai, meu Deus do céu. Tá bom, cara? Tá todo mundo meio sumido dessa casa? É. É, assim que ficou meio, tá sumido. Gente, o que ele mandou pra você? Complementar as caras aqui, meu irmão. Salve. Ó. Ó. Gostei. Oi, do nome. O que é? Exato. Nossa. Tem seu nome. Tem seu nome na camiseta. Ó. Grossinho. É. Eu ganhei duas. Obrigado. Duas? Nossa. Gostei. Ó. Ó. Ah, uma é camisa e outra... Deve ter que começar comigo. Ihuuu. Deixa eu passar um picuracinho aqui. Gostei. Legal, né? É. Vai deixando aí então. Ó. 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 Isso daqui veio pro Renato. Ó. Renato Garcia. Pra incentivar a pesca também. Posso? É que eu não queria falar nada não, mas eu acho que tem um nome ali parecido com o meu. Ó. Renato nunca vai dar essa camiseta. Uuuu. É mais. O Renato tá gostando do mundo da pesca, né? Aqui, duas camisetas também. Ah, tá bem bem o nome dele, ó. Essa aqui eu vou pegar um tubarão. Duas camisetas. Mas é... É, uma camiseta e uma blusa, né? Isso. E aí? Isso. Só vou deixar ser de para o Renato. Tá aqui? Renato, né? Tá aqui. Colocando aí, cardão. Ah. Gui Nobre. Receba! Obrigado, Fábio. Também estou sozinha do talked Baby. Esse cara simulou uma minhoca virou. Ó o Thiago abriu. Outra! Não! É de fechar, ele fecha o sozinho. Essa aqui eu falei... No vídeo, não é falando que não vai abrir. Eu achei mó pulítimo aqui, ó. Vai que legal, ó. Ele é de fechar de novo. Então é de fechar de novo. Oh, oh! Ei! Ele é cheio! Tá, é legal! Vai lá. Faz aqui. E abre, receba. Os peixes vão estremar quando me veem, tremer pra longe. E cadê? Vem outra pra você também, né? Essa já viu a sua? Uma que ela tava discutindo ali, é. Agora eu tô abrindo aqui, é outra aqui, ó. E essa aqui é tipo uma... Ó a marca do meu cunhão. Segura. Só com o quê? Joga. Meu Deus. Ficou muito bacana. Legal. Agora vamos ver aqui. Straps. O que que é isso aqui? Straps. É só coisa de péssima. É, mas eu fui comprando e fui juntando e fui esperando pra fazer o vídeo. Ó, quantos anos você falou? Esperando e juntando. Meu Deus. Vai fazer agora? Ah, isso aqui é legal. Nossa, eu vou comprar isso aqui. Porque eu vou lá pescar com ele. É tipo uma cinta. E pegar muito tucunaré. A tucunaré é meio que... Porque eu já sou muito pescador, muito. Eu pensei que o tucunaré é arranho o dedo. Eu esqueci de colar no dedo. Ah, o tanto. Tamo junto, viu? É que é o tanto de peixe que deve pegar. Rapaz, vai passar a nossa em pessoa, hein? É, então. Ai, tem coisa pra aqui agora. Nossa, vamos ver? Nossa, que bonita. Calça com a muflarada. Ai, ele vai todo bem por mim, cara. Nossa, essa caixa que foi a maior que teve. Nossa, que linda. Calça bonita, hein? Ai, ela vira a... Inclusive, eu tô com uma aqui, ó. Não é dessa marca, mas ela vira shorts também. Ai, gostou. E não vai tirar do corpo. E vira shorts também. Vai aparecer muito nos vídeos essa calça. Tamanho P? Nem vai pescar, ele vai usar ela. Caramba, brigadão. Uma calça azul marinho. Nossa, agora é de vida. Ai, igual de pescar, hein? Tinha que você ia pegar um peixe na sua vida, você ia falar, caraca. Peguei um monte. É, não é bonita. Nossa, você tem que levar lá pra pescar lá no seu condomínio, mano. Isso, não é legal, hein? Lá pega a peixe. Então vamos lá, vamos pra onde? Vem pra gravar. Vem pra gravar, vem pra gravar. Ó, a calça mais uma aqui. Nossa, que bonita. Eu vou comprar a pronta. Ah, ela tem um velho aqui embaixo. Nossa, é chilosa, mano. Uma pra mim também. E também vira shorts, essa. Não, Renan, ela tinha que ir lá pescar em casa. Ó, essa aí gostaria. O dia que eu pesquei em casa, eu já não sei. Você joga a vara, dá 5 minutinhos em pé. Vamos lá, do amor dos peixes. Traíra. Traíra, sem vergonha. Olha, a minha aqui, ó. Ai, que linda. Ai, que linda. Nossa, é um carro não é essa? Boa, Ina Fiorini. Tá na mão, né? Que é o que ele fala, o Fabio. Tá na mão. Nossa, é o prato minha? Nossa. Meu Deus. Duas de cada modelo. A marca dele é muito pra qualquer um usar, mas que não tá escrito Renan Fiorini. É, não. 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 Esse aqui eu vou na Amazônia com ele, ó. Então, Fabio, tamo junto, brigadão. Você vai na Amazônia lá com ele? Vai pescar na Amazônia? Não, eu vou pescar com ele semana que vem. Mentira. É lá em Londônia. Caraca, mano. Tudo pra cabeça. Eu não gostava de pescar, viu, ó. Como que é o nome do menino? Fábio. Tá, tamo junto, viu. E a outra também é a mesma aqui, só que camiseta. Cara, obrigado. Ai, tem mais coisa. Tem mais essa. Porra, eu gostei. É, eu comprei pra Inversor 3X aqui, pra realmente fazer um presente pra vocês. Mentira. É. O que é? Ah, eu sei o que é esse aí. Não. Tá precisando mesmo. É um filamento esse aqui, roxo. Nossa, que cor bonita. Bonita, né? Nossa, linda. É um roxo brilhante. É um roxo brilhante. Mas vamos lá pra terminar logo esse aqui. Agora eu já quero começar a mexer nessas coisas. Vai lá. Deixa eu abrir um. Abre, abre esse aqui. Tem mais quatro ainda. Ah, tem quatro ainda. Ah, tem quatro ainda. Tem. Um salão inteiro? Um salão inteiro? Vê. Ó, eu. Mas eu acho que ele já tem um carro popular em pesca. Calma aí. Ah, esse aqui, ó. É da Angler, que é a loja lá que patrocina o Fábio. E ele é presente aqui, que eu não comprei esse aqui. Uuuuh. Então você não vai ver. Deixa eu ver. Você vai tomar água? Gosto. Então toma a caneca. Ah, que legal. Gostei. Ui, é uma gaveta. Faz a roupa. Mentira. Dá um manhãzinho. Um adesivinho. Ah, é da presa viva também. Angler. Obrigado, viu? Agora o negócio vai ficar andando com a de pesca. Tá vendo a mesma marca que o Fábio mandou pra mim? Mas agora não é com o meu nome, é com a marca deles. Nossa, agora tem muita roupa, velho. Eu vou ter que fazer uma gaveta só pra pesca. Então vai, abre esse homem. Vai. O que é, gente? Também? Angler também? Ué, é tudo isso. Também é deles? É. Agora é isso, que certeza. A abertura. Pra Dani. Ah tá, nem peço. Ué. Isso aqui eu não pedi, tá bom. Isso aqui. Eu nem sabia que é isso aqui. Que isso? Ah, isso aqui foi o que eu pedi. Foi ou não foi? Foi. O que é isso aí? Um protetor de carretilha. Isso aqui é presente. Isso aqui é brinde. Isso aqui eu não comprei. Ah, bom. Ó. Tá, snapzinho pra engate rápido. Pra poder ir lá pegar essa cubaca. Isso aqui é um zoinho de peixe, que eu vou fazer isso quando eu precisava 3D. Olha. Uma caixinha. Ah, essa é de passar maquiagem. Olha. Ah, que fofinho. Nossa. Nossa. Ela não acha que é maquiagem. Ah, gostei. Bonita. Essa linha aqui, meu amigo. Nossa. Essa ela chama os peixes. 20 reais? Ah, eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo. Vendo quanto que a Dani acha que custa cada coisa disso. Ei. Que lindo. Moral, você tá meio consumida. Consumida. Meu Deus. Uma Shimano Cronach. Meu Deus. Eu não vi. Eu nunca vi um Shimano de perto. Eu nunca vi um Shimano de perto. Eu nunca vi um Shimano de perto. Não, meu Deus. Certeza. Que que é isso? Esse aqui é o GTR dos carros. É o GTR dos carros. Nossa. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Cara, de carretilha linda, hein mano. É da Elon Musk? É da Shimano. Sei que era da Tesla. Tiago, chuta um valor aí. Eu acho que um negocinho desse aqui deve custar uns 1700 reais, né? Uns 300 reais. Uns 300 reais. Sabe por que eu paguei no macaquinho? Pra mim, pra um rio, é? Chuta. Quanto? 1800 reais. É, Tiago. Tá tipo isso aí. Nossa, eu gostei muito. Isso aqui é pra eu poder levar lá no Baca também. Uh. E vamos pra rua. Ah não, tem mais duas. Rapaz. Ah, isso que eu pedi pra... Minha, você investiu um negócio de pesca, hein? Ah, não, mas quem falou bem é isso aqui? A China curtiu ali, ó. Ah, mas tipo, eu tenho coisa que comprei na China, essas coisas aqui, ó. Vamos lá, pra uma das últimas caixas. Eita, uma penúltima, uma penúltima. Uma aliança. De pesca. Um aliança. Um anzol de aliança. Eu tava esperando, tá? Você achou que esse vídeo ia ser de unboxing, né? Pode pesca. Ó, eu quero dizer pra você. Isso aqui é um filtro. De pôr na GoPro. Falei de pôr na GoPro. Amor, você tá consumista? Não, mas eu gostei desse filtro aí, é até o que contar. Esse filtro aqui é um filtro polarizado, ele tira o reflexo da água. Nossa, essa preparação, tomara que o casamento seja assim. Com certeza vai ser, viu? Ó a última. Última, não menos importante, não sei o que é isso aqui. Ah, isso aqui é uma plaquinha. Outra placa? Impressora? Uma plaquinha pra impressora. Alô! Aqui pra poder... Aqui ó. Pra poder melhorar as qualidades da impressão. Tudo mais. E é isso, mano. Minha caixa de postal. Essa foi a minha caixa de postal. Caixa? Legal! Eu gostei do seu presente! Eu também queria muito agradecer os seus presentes. Então é isso, gente. Tamo junto. Vamo pra besta, vamo pra uma zona. Mas se você quer estar feliz, eu tô feliz. Aí! Então é isso, mano. Tamo junto. Obrigado a todo mundo pelos presentes. Angry, Ubaca, Presa Viva. É nóis. Quem quiser patrocinar aí, estamos abertos. É nóis. Tamo junto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Porque, mano, eu adoro abrir as coisas. Então é isso. Tamo junto, mano. Desce todos daí. Beijo.